Oh, oh, oh Oh, oh, oh Graça uma liveira ser do seu laridinho Por isso caixa o teu e o seu curador ladinho Que filha Pra que sintonizar Fez 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 sozinha Onde? Ta uma ilha Vem barretus ver Você vai liberar a ilha Descansa meus olhos, sossega minha boca Me enche de luz, solífera ira Descansa meus olhos, sossega minha boca Me enche de luz, solífera ira Descansa meus olhos, sossega minha boca Me enche de luz, solífera ira Descansa meus olhos, sossega minha boca Me enche de luz Bate na palma na mão, bate na palma na mão Bate na palma na mão, bate aqui Daqui do morro da prata é tão legal Que é bom ter saído do seu litoral Nós gastamos de tudo e nós queremos é mais Do alto da cidade até a beira do cais Mais do que o pão bronzeado Nós queremos estar do seu lado Nós não entramos sem óleo e nem creme Nem creme, precisando a gente se espreme Trazendo a parófia e a galinha Levando também a vitrolinha Separa o lugar nessa areia Nós vamos chacoalhar a soteia Vem, vem, estrua essa laia Pode ir da raia, sai da tocaia Agora nós vamos invadir sua praia Agora nós vamos invadir sua praia Separa o lugar nessa areia Pode ir da raia, sai da tocaia Agora nós vamos invadir sua praia Oh, essa 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 praia Recomendo, hein? Oh, essa praia Nós vamos invadir Avisa aí, pô Tchau Tchau